Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade Boa tarde, começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Estação da URGS que está toda quinta-feira, uma da tarde, aqui na Rádio da Universidade Nesta semana, temos a segunda e última parte da entrevista sobre as atividades preparatórias para a 11ª Bienal do Mercosul O entrevistado de hoje é o professor José Rivera Macedo que participa como um dos coordenadores convidados para auxiliar na apresentação do tema da Bienal, o Triângulo Atlântico Fique conosco! Estação está no ar! O entrevistado de hoje na Estação Cidadania é o professor José Rivera Macedo No programa da semana passada, o senhor destacou alguns momentos do Seminário Internacional Lugares de Memória no Triângulo Atlântico que é uma das atividades preparatórias da 11ª Bienal do Mercosul, da qual o senhor é um dos diretores Quais foram os principais resultados deste evento no seu entendimento? Então, ao final do evento, houve uma mesa de discussão com reflexões gerais sobre a questão das políticas de memória da diáspora e dali surgiram sugestões concretas, como, por exemplo, a iniciativa por parte da Fundação Bienal de se constituir lugares de memória para as comunidades negras do Rio Grande do Sul ou formas de organização de dados que pudessem estar relacionados com atividades dessas comunidades atividades religiosas, das comunidades quilombolas, enfim Então, houve uma série de indicações que foram muito bem acolhidas pela presidência da Fundação Bienal e que serão consideradas, creio eu, na medida do possível, não posso responder pela Fundação mas que serão consideradas durante a realização do evento Teremos agora, para o mês de outubro, um outro seminário internacional ao ocorrer na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul chamado O Triângulo do Atlântico e as Artes Visuais que será coordenado pela professora Maria Lúcia Bastos Kern que pretende, justamente agora, discutir os fundamentos conceituais, estéticos a análise técnica, enfim, que se possa fazer das artes africanas das artes da diáspora e das relações entre essas criações artísticas na América e na África Então, para além desse evento que virá acontecer a Fundação Bienal é parceira da Câmara do Livro e todas as atividades da Feira do Livro de Porto Alegre desse ano serão atividades, de alguma maneira, pautadas pela ideia do Triângulo do Atlântico Então, a Câmara Rio Grandense do Livro, que organiza a feira obviamente será a gestora disso mas ela será sensível ao tema da 11ª Bienal e vai incluir em sua programação atividades alusivas às questões que inspiram a 11ª Bienal do Mercosul Certamente, a atividade de maior significação que vai acontecer na Feira do Livro nesse ano provavelmente em novembro será a presença e uma conferência, creio eu com o escritor, professor, teatrólogo enfim, homem de muitas qualidades que é o Oli Choinka Prêmio Nobel de Literatura nascido na Nigéria que atua já há várias décadas na Inglaterra e na Nigéria um intelectual de repercussão internacional extremamente conhecido e que falará sobre a sua relação com o Triângulo Atlântico os vínculos da trajetória dele com essa ideia do Triângulo Atlântico então ele virá a Porto Alegre e é a primeira vez que ele vem ao Brasil e virá a Porto Alegre vai ser uma atividade de grande destaque para a feira, para essas atividades preparatórias da Bienal também e pelas informações que tive encontra-se em fase de ensaio uma das peças do Oli Choinka que será exibida também durante as atividades da feira então nós esperamos que venham a ocorrer outras atividades estamos envolvidos para que algumas das mesas e atividades da feira contemplam as literaturas africanas como aconteceu outras vezes mas agora com um pouco mais de ênfase e nos permita a vinda de escritores e escritoras africanas e também escritoras negras e escritoras da diáspora e as populações indígenas também terão espaço nesses eventos preparatórios e nas disposições artísticas do Bienal? pelo que eu pude compreender do projeto apresentado pelo coraldor Alfonso Rugg a ênfase maior será dada para as relações entre África, Brasil e no caso Europa pela questão dos lugares pelos quais os africanos saíram no contexto da primeira grande diáspora que é a diáspora do tráfico atlântico e por onde hoje saem os imigrantes africanos em direção à Europa tem uma reflexão também no conceito de triângulo do Atlântico que atualiza essa relação triangular e que coloca como problema para toda a humanidade a questão das relações humanas no século XXI e relações humanas essas voltadas por desigualdades e diferenças que afetam sobretudo a questão migratória então isso é a concepção geral do conceito de triângulo do Atlântico mas certamente as populações indígenas constituem uma ponta no sentido que elas são populações originárias então no evento que eu organizei na URGS eu não dei essa ênfase então a ênfase foi dada mais especificamente para a relação África-América ou África-Brasil mas no evento que se organiza agora na PUC a respeito da questão das artes está prevista discussão de aspectos relacionados com formas de expressão indígenas e durante atividades propostas para acontecerem na feira do livro foram indicadas também por nós atividades que contemplassem questões indígenas e atividades que permitissem a presença de intelectuais, lideranças, representações indígenas para que eles próprios falassem então esperamos que essas sugestões sejam acolhidas pela coordenação da feira do livro mas então a ideia é sim que as populações indígenas se fizessem presentes, estivessem representadas com relação aos artistas e as obras de arte isso eu não tenho como te responder porque é algo que para mim ainda não está suficientemente claro eu nem sei se o curador geral Alfonso Hugo já definiu o conjunto de artistas que participará efetivamente das atividades da Bienal o que eu sei é que na escolha ele seleciona uma porcentagem desses artistas provenientes da África tanto da África Ocidental, Nigéria provavelmente Senegal, enfim como também África Central e Austral vindo de Angola, provavelmente de Moçambique então sei que estarão presentes esses artistas como também artistas descendentes brasileiros e afro-americanos então não tem informações se haveriam obras de artistas indígenas ou sobre arte indígena então não tem essa informação mas é provável que sim porque está presente no projeto a problemática indígena que afinal de contas é uma problemática fundante uma vez que esse triângulo se constituiu na realidade sobre um pertencimento e uma existência indígena que era anterior tem alguma coisa para adicionar? eu creio que as questões gerais já foram tratadas espero que tenham ficado compreendidas quanto a sua abrangência a forma como elas transcorrerão eu espero apenas que Porto Alegre possa se beneficiar e possa apreciar e possa aproveitar uma oportunidade rara eu acredito que é a primeira vez que nós teremos um conjunto de atividades de tão grande monta envolvendo arte africana envolvendo arte afro-brasileira e termino ressaltando o quanto que para nós intelectuais negros pesquisadores negros é muito significativo poder contribuir para que esse dado de visibilidade seja dado num momento como esse em que as políticas públicas vêm em franco retrocesso naquelas que tinham sido conquistas históricas importantes dos movimentos sociais enfim de uma noção de cidadania ampliada no Brasil daí inclusive o nosso envolvimento com essas atividades pela importância política social cultural que elas têm no sentido de uma concepção ampliada de sociedade talvez a palavra que mais me seduziu no momento em que o professor Gilberto Schwartzman me convidou para a direção da Fundação Bienal tenha sido a palavra inclusão a ideia da inclusão e essa ideia de inclusão embora do meu ponto de vista ela seja um pouco problemática porque não seria preciso que essa ideia acontecesse mas nas atuais condições da nossa sociedade a ideia de ver contempladas as experiências as criações as representações as visões de mundo de camadas de população que frequentemente não estão associadas a criação artística é em si uma iniciativa extremamente relevante é importante e nós temos que valorizá-las por isso mesmo encerro com isso agora na abertura do evento que aconteceu nos dias 24 e 25 de agosto aqui na universidade antes mesmo da abertura oficial do evento nós prestamos uma homenagem aos mestres mestres e mestras griots grandes detentores de memória das tradições afrodescendentes e assistimos com bastante alegria um vídeo que foi produzido especialmente para essa abertura em que aparecem artistas negros e negras do Rio Grande do Sul alguns mais conhecidos da comunidade negra outros menos conhecidos que talvez não tenham tido oportunidade de terem a sua obra exposta publicamente com a dimensão que mereciam como é o caso da obra artística do Paulo Só que foi um dos artistas incluídos nesse vídeo então nós ficamos contentes com isso a Bienal está sendo também uma oportunidade de reconhecimento de valorização de um trabalho que já existia assim como nós sabemos que exposições artísticas coletivos coletivos de poesia e de literatura negra existem já há bastante tempo não é necessário a Bienal para que essas iniciativas aconteçam vindos da parte de jovens e velhos intelectuais artistas e literatos negros mas me parece que o diferente é que nesse momento para além desse pertencimento e desse alcance das próprias comunidades é uma oportunidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul como um todo ver e poder reconhecer a existência dessas atividades que são atividades extremamente significativas para o Estado como um todo para o país enfim para a nossa sociedade certo muito obrigada pela entrevista e era isso uma boa tarde Vendo a colheita do álbum não branco sendo colhidos por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer O zumbi é senhor das guerras É senhor Para ter acesso a esta entrevista em anteriores basta acessar o canal do Estação Cidadania no Youtube Se você participa de algum projeto de extensão da URGS mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds arroba prohash ponto urgs ponto br contando sua experiência Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS O programa vai ao ar todas as quintas-feiras à uma da tarde Aqui na Rádio Universidade Produção Mariana Rodrigues e DEDS Coordenação Equipe do DEDS Gravação e edição Jefferson Gomes Até a próxima semana Tchau 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 Tchau